A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu fui para os restaurantes, estamos tratando de 1... 400, 500, 200. Vamos comer camarão com a cadeia. Sim. Se te vale. Quanto pessoas mais a cada? Sim. Um segundo desse como? Quanto pessoas para comer? Para isso em batido? Para toda a tua família. Nós somos como 10, mais ou menos. É bastante. Quando eu fui, eu levei a meus irmãos, a minha irmã e a minha família. Minha família, eram os dois gemelos. Um outro irmão mais pequeno. Que seriam três. E minha mãe e eu. Três, quatro, cinco. Falei 1,500 pesos. Estamos falando como de... Como de 80 dólares, 100 dólares. 80 dólares. 90 dólares. Como assim? Mas é verdade. Quando você for, você não vai lhe estranhar a comida não? Os bolitos? Sim. Os bolitos você não vai estranhar os arrozinhos ou não? Os bolitos? Os bolitos de pollo. Sim. Os bolitos de pollo. Ai. Ai, moça. Os bolitos de pollo é quase lindo. Aí você vai falar assim. Mãe, meu amigão levaram os bolitos. Ele é rico. Eu não me custo. Você vai lá atrás. Eu não me custava depois. Mas eu comi. Estou estranho, meu amigão. Tchau. 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 Uma das verruras. Não é uma das verruras. Mas tem uma das verruras, irmão. Que ele trabalha aí. Você vai lá atrás? Ah, não é verdade, cara? Nossa, não é? Como é? Porque ele está assentos de mim quando estiver, cara. Pagava, mas pagava quinzenalha. É? Paga, mas paga quinzenalha. Paga, meu. Paga, mas paga quinzenalha. Paga, meu. Mas é quinzenalha. Vai, vai. Assim é. Para que eu veja um pedaço senão? Não. Mas eles não vão ficar cansados. Vamos ver agora. O cara quer morrer aquela com as pratos. Quando você for para casa, regressar para o seu país, Alex vai quedar triste. Ah, bacana. Eu vou ter minha equipe também. E como está aí rapaz? Estou louco para regressar. Você vai ficar triste? Não vai ficar triste. Como não? Eu não sei nem ver mais. Tem mais silácea cozinhada e comida. Aqui, Chaco. Aqui. Eu vou mostrar como está no movimento. Amor. Não se fosse ruim. Primeiro. não sai aí Johnny vai me marcar como está do trabalho olha aí Adão eu vou mandar muito pedido para a Tony eles não estão acabando o treino está meio ferro quatro é assim só temos para lá vai dar não? não é? não é?